Eu dou flores a quem venha a essa casa Eu dou flores a quem venha a essa casa Olá, sejam bem-vindos à Casa do Rezo. Eu sou Aled Maria e hoje aqui na Casa do Rezo nós estamos recebendo Rica Silva, um grande amigo, um irmão, Canarinho Branco, do movimento Canarinho Branco, que a gente já cantou junto muitas vezes e ainda vamos cantar junto muitas vezes. E a gente vai falar sobre música de rezo, sobre música do mundo, sobre cantoterapia, na verdade, musicoterapia, né? Você é graduado em musicoterapia. E vamos conversar sobre muitas outras coisas. Fica com a gente e conheça um pouco mais do Rica Silva. E aí, Rica, que alegria te receber, cara? Poxa, que honra. Que honra, sempre minha, cara, imagina. Que alegria ver você assim tão bem. Eu estava lembrando do Rezo em Prosa, uma vez que a gente fez um bate-papo que a gente fez em junho de 2019, né? Estava com o cabelo curtinho, eu estava magro também. Saudade. E quanta coisa acontece, né? Em poucos anos, quanta coisa muda, né? E eu sou grato até hoje. E mais uma vez honrado estar aqui, cara. Eu que fico muito feliz. O tempo passa e a gente continua. Vocês vão saber até o fim desse programa algumas histórias e alguns segredos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre a tua vinda para o Sul, né? Queria que você me dissesse como é que você sente no coração hoje esse deslocamento quando você trocou São Paulo aqui pela região, para o Floripa. Sim. Eu, em 2004, eu tive um contato com a cultura gaúcha e aí eu comecei... Olha, onde eu fui? Há 10 anos já. 20, desculpa. E aí eu conheci a cultura gaúcha, me apaixonei. Quem acompanha um pouco mais o meu trabalho sabe que eu vivia vestido de bombacha para cima e para baixo, tocando dentro de tradições gaúchas. Então, a região Sul, ela para mim já é encantadora do ponto de vista, vamos dizer, cultural. Falando do extremo Sul, mas assim, falando do Sul, porque em Santa Catarina ainda tem muita coisa do chimarrão, das danças tradicionais, né? Mas depois de um tempo, essa perspectiva mudou. Eu me afastei um pouco dessa cultura nativista e me aproximei de mim, né? Através das medicinas, em 2011. E através do autoconhecimento. E aí, fiz uma faculdade, fiz uma universidade de musicoterapia e foi um período que eu chamo de deserto na minha vida, né? De escassez, vamos dizer. Pelo menos sobre alguma perspectiva dentro de mim. Sobretudo a perspectiva que comia salsicha e miojo todo dia, é. Então, assim, foi um período muito difícil. E foi, assim, bem traumático por diversos motivos. Pela questão profissional também. Muita coisa acontecendo. E depois que eu terminei a faculdade, houve algumas aventuras. E só em 2020, de 2020 para 2021, eu vim fazer um trabalho aqui. Em Florianópolis. E Florianópolis, ela é encantadora por si, né? Ela é um convite. O litoral, o litoral catarinense todo é cinematográfico. Mas Florianópolis tem uma energia que eu não consigo descrever, mas ela é muito diferente. Ela é muito gostosa, doce. Para quem está nesse caminho do autoconhecimento, eu acho que é... Sente isso que eu estou falando, né? E vai saber. do que eu estou falando. Quem não sabe, quem não conhece, visite Florianópolis. Então, eu pensei, poxa, a ilha é da magia. Esse negócio é para vender a ilha, né? Mas não, cara. Tem um negócio. Tem um negócio. Então, assim, eu vim fazer um trabalho em Florianópolis, Pedro de Alcântara, que é aqui do... São Pedro de Alcântara, aquilo aqui do lado. E tinha alguma coisa em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. E eu vim acompanhado do Felipe Scudeler, Felipe Kawai. Nós fizemos meio que uma pequenininha turnê, assim. Fizemos uns quatro, cinco trabalhos aqui na região. E eu me encantei, assim. Eu falei, não, eu... Eu vou dar uma olhada. Eu quero vir para cá. Foi a primeira vez que eu pensei mesmo em sair do estado de São Paulo, assim. Sair, sabe? Foi a mudança mais radical que eu tive. E eu vim, não me arrependo nem um pouco, porque... Bah, mas que lugar, cara. Assim, é muito bonito. O clima, eu acho maravilhoso. As pessoas... Tem montanha, tem praia, tem serra. Gastronomia maravilhosa. As pessoas da ilha são incríveis. Então, não sei se eu respondi, mas é... Essa é a história da minha mudança. Eu sinto que você foi muito bem recebido aqui. Muita gente já conhece. Aliás, você me ajudou, né, no processo. O que eu perguntei pra você... Não sei se você vai lembrar, mas assim... Como é que é morar? Eu tava pensando em morar e eu falei pra você, não, você tem... Vem aqui, porque aqui você tem a praça de Santa Catarina, você tem a praça do Rio Grande do Sul, você tem um aeroporto aqui que pode ir pra qualquer lugar do mundo daqui. E só... Foi um empurrãozinho a mais, né, na real. Desculpa interromper, mas eu precisava registrar isso também. Não, mas foi... Eu sinto, assim, que a tua chegada foi um divisor, assim. Quando você chegou e foi visitando as casas, rapidamente, reconhecimento, né? Muita gente a conhecia, mas tem muita gente também que não conhecia e teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de conhecer ao vivo. A presença, o rezo, a voz, a música, tudo. E o pessoal do Sul, sou suspeito, estou há 18 anos aqui, né? Aqui nasceu o movimento Canarinho Branco, aqui nasceu o rezo. É óbvio que eu sei que o que eu chamo de rezo, o que eu botei, nome de rezo, sempre existiu, sim, né? Mas, assim, quando a gente fez o movimento Canarinho Branco para conquistar o reconhecimento disso que existia, estava desorganizado, né? Então, esse nome rezo, a escolha foi aqui por influência de ações que ocorreram aqui, que envolvem Caminho Vermelho, Santo Daim, né? O Fogo Sagrado de Satolatum do México, a palavra rezo entrou no Sul através do Fogo Sagrado de Satolatum do México, Aurélio Tepancali. Só que lá o rezo é um momento com tabaco. A música dentro da cerimonial, né? É música medicina. Agora, eu poderia ter escolhido o nome música medicina naquela época, né? Só não escolhi que eu fazia etnomusicologia. No entendimento mais aprofundado do conceito da música medicina, era uma música que pertence aos nativos e quem a canta é aquele que passou pela iniciação. É aquele que é o xamã, né? Iniciado nas práticas, nas dietas, nos aprendizados e que tem autoridade para invocar especificamente o espírito de planta e de animal para fins de cura. Então, nesse sentido, a música que nós cantamos, ela tem medicina, mas ela é música de rezo, porque ela permite... É mais democrático, inclusive, né? Permite tudo dentro do seu lirismo, né? Como eu costumo dizer, que realmente o rezo veio antes do... Eu costumo dizer, penso assim também como você disse, o rezo, ele... A gente formatou, a gente formatou não, você formalizou, né? Digo assim, não é isso. E eu costumo dizer que ele é muito democrático e eu costumo dizer que tem muito rezo disfarçado de MPB, muito rezo disfarçado de pop, né? Que a gente ouve no rádio, ouve na novela, mas a gente só compreende se a gente analisar isso de uma perspectiva do autoconhecimento. E comigo aconteceu. Comigo aconteceu. Tanto internacionais quanto nacionais, as músicas que a gente escuta, né? E porque o mundo... Há uma demanda, né? O mundo está gritando para ouvir isso. Quando eu vejo, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, quando eu vejo o sucesso de uma música como o Trembala, que estourou através de mensagens do WhatsApp, sabe? É porque as pessoas querem muito escutar isso. O planeta está clamando para que a gente cante isso. Então, eu acho que está ganhando cada vez mais força, né? Mesmo que seja, assim, ainda com nomes um pouco disfarçados, diferentes, mas, assim, a mensagem, ela vem com força. Está chegando. E cada vez mais forte. Eu conheço gente que acredita que existe uma resistência e uma mão que segura. E até, às vezes, se ressente de que, né? É mais difícil para nós e tal. Mas eu penso que o fogo que você faz devagar e que ele queima, que dá trabalho para a madeira chegar no ponto e tudo mais, mesmo que ela esteja seca e preparada, esse fogo que queima mais lentamente, ele também é bem mais duradouro e a chama é mais poderosa na hora que chega no ponto. Então, eu penso que esse desabrochar, vamos dizer assim, né? Com um certo ritmo da música de rezo, é também sinal da fortaleza e do poder. Quando chegar na hora de se estabelecer, os alicerces vão estar bem... Está calçado, né? Está calçado. É um tijolinho por vez mesmo, né? Exato. Eu lamento ser um dos dinossauros, porque quando ficar muito bom, eu vou estar, né? Eu vou estar de cabelinho branco ou sem cabelinho e rindo da situação. Tipo assim, que bom que chegamos aí. É, está tudo certo mesmo. Eu não estou muito atrás de você não, cara. Ah, mas você vai... Estou muito atrás não. Você vai colher um tempo provavelmente mais... Ah, o que seja, sim. O que seja. Mas então, outra pergunta que eu quero lhe fazer é sobre a tua própria música, essa música que você manifesta e tudo mais. Não necessariamente qual foi o primeiro momento que você se deu conta que estava compondo ou recebendo uma música de rezo, mas o que isso representou para você quando você se deu conta que um outro tipo de frequência estava saindo, estava se reverberando? Na verdade, isso é desde sempre. Eu acredito no propósito, né? No propósito das pessoas, né? Eu vim para isso, mas... E eu desde menino mesmo, desde menino, eu lembro que eu entrava em umas brisas, assim, sabe? Mas de onde eu vim? E sabe, só que eu ficava muito brisado, assim. E aquilo, ao mesmo tempo que me dava um fascínio, me dava um pouco de medo, porque é um mistério, né? Aquela coisa, entre aspas, um mistério. E eu sempre quis escrever para a natureza, para os elementais, sempre quis cantar para os elementais, desde pequeno, eu toco desde os sete. Eu sempre quis escrever, cantar e tal, né? Sobre espiritualidade, mesmo sem saber o que era o nome disso. Eu trabalhei com todo tipo de música, assim, desde então, profissionalmente ou não profissionalmente. Fui me profissionalizar mesmo em 2006, 2005, 2006. Mas eu já tinha tocado em bar, já tinha ganhado uns trocos fazendo isso. Mesmo trabalhando em reis de fast food, eu vivia com o violão debaixo do braço. Então, e sempre com essa ânsia de escrever para fora do chão, né? E aí eu comecei a trabalhar com música gaúcha, escrevi músicas de contemplação nativista, né? Mas tudo isso sempre teve um pé na espiritualidade. Uma frase, um estrofe, alguma coisa, uma menção, né? Assim, com muita importância. Não é qualquer frase na música. Realmente é um tópico que não pode faltar nas coisas que eu escrevia, né? Claro que com 12, 13 anos, a gente escreve para as menininhas e tem tudo, né? A vontade de se aparecer, que eu sempre falo, né? A vontade de se aparecer, ela sempre teve muito presente. Nossa, você estuda muito, né? Você já estuda... Essas pessoas falam que a gente não tem o dom, né? Inclusive, eu posso falar sobre isso também. Eu sou meio... crítico com relação a isso. Eu queria tocar assim igual você, mas não tenho dom. Você não tem prioridade. Essa é a questão. E está tudo bem também. Mas, olha, está vendo? Eu me empolgo, eu vou desviando. Fica cercunhado. Em um certo momento, já na vida adulta, eu... inserido ainda nesse contexto regional, né? Gaúcho e tal, tocando, fazendo baile e tudo, mas ainda com um pezinho ali, né? Eu descobri as medicinas e eu descobri a cultura que existe por trás, não só das medicinas, porque já é muito forte quando a gente fala em medicinas, da floresta, tal, do xamanismo, não sei o quê, mas no autoconhecimento, que é maior também. Então, a pessoa se conhece, mas se conhece através de outras ferramentas. De uma aula de yoga, por exemplo, eu acho que é super eficiente. Não que eu faça yoga, mas eu sei que é. Então, existe uma cultura que acompanha, existe uma alimentação, existe um... uma literatura, uma música, e eu falei, nossa, que legal. E aí alguém veio pra mim e falou assim, ah, você toca música de rezo. Alguém falou música de rezo. Na hora eu entendi o que era, mas aí eu quis... Não, mas o que que é? O que que você quer dizer com música? Não, música é assim, espiritual, conhecimento e tal, né? A explicação que me deram ali, né? Mas eu já tava ligado. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu digo, nossa, eu tenho um lugar. Eu tenho, aquilo que eu sempre escrevi, aquilo onde eu sempre estive com o pé, eu posso me inserir e sair do meu armário, né? Desse armário de nativista ou do armário de MPB, porque tem pessoas que ficavam, né? É uma galera que quer ajudar, mas na verdade fica mais enchendo o saco. Mas na verdade ajudou. Ah, mas se eu for... Na época tinha CDs, vendiam-se CDs ainda. Mas se eu for numa loja de CD, em qual brateleira vai estar o seu CD? E onde você, onde é que você se enquadra? Porque... E eu comecei a perceber que a internet trouxe uma parada de... De... De nichamento. Não sei se existe essa palavra. Nichamento. Né? Separando os nichos cada vez mais específicos, porque a gente não é aquela coisa que a gente liga um aparelho e tem que assistir aquilo que tá lá. Hoje em dia, a gente vai atrás daquilo que a gente quer. E descobre aquilo que a gente quer, né? Descobre aquilo que a gente quer também, entre aspas. Porque você... As pessoas conheciam muito das pessoas que conheciam o Rica Silva porque foram lá e virou a Lady Maria. O que que esse menino tá cantando do lado dele aí? Nossa, eu quero ver. Então, por afinidade, né? A internet também, algo ítmica, né? A internet também traz. Mas ainda assim, é alguma coisa que a gente procurou. A gente escolheu. E... Pelo menos a gente acredita que escolhe, né? Mas é... Eu vi que eu tinha um grupo, né? E aí, comecei a cantar, a publicar essas músicas e elas começaram a ser consumidas, não muito tempo depois, em 2016, fui convidado pra entrar no movimento Canarinho Branco. Eu fiquei extremamente feliz. Porque aí eu tinha um lugar, assim, de fala próprio, assim, não. Ah, então, se você for numa loja de CD, você vai me encontrar em uma música de rezo. Né? E aí eu fiquei muito feliz. Isso que você tá falando é... Você sabe que o meu anseio, não sei se anseio é o sonho, né? É que... Quando a gente vai subir as músicas lá pro Spotify e tal, né? As plataformas, tem subgêneros de tudo quanto é lugar do mundo. E a gente não conseguiu ainda que o rezo esteja lá, embora hajam playlists e mais playlists com música de rezo. E o Spotify não foi sensível. E, assim, é duro pra mim assumir que mesmo com esse trabalho já longo, eu não conseguir uma reunião com o pessoal do Spotify pra sentar e falar, irmãos, vocês estão cheios de música de rezo aqui. Dá pra ajudar a nossa... Facilitar a nossa vida aqui e disponibilizar o nome aqui pra gente poder falar de onde a gente vem, né? E tudo. Então, eu desejo que isso aconteça, sabe? E que também a música de rezo esteja em todos os documentos de cultura do país e tudo mais. Que precisa de... Pra isso, tem que ser feito um trabalho em Brasília e tal. Ah, é um saco, né? A parte burocrática... É muito trabalho pra fazer, né? Então, há tempo que eu tenho, eu pretendo cumprir tudo que for possível pra ajudar o gênero. Mas, eu sou... Somos poucos, assim, com a força de... Com a determinação e com a visão de que, olha, é um trabalho. E eu vou pegar um gancho do que você falou pra que você dá continuidade. Isso que eu tô falando tem a ver com o que você falou do dom. Quando a pessoa fala, ah, mas você nasceu com o dom. Não, é uma questão de prioridade. Uns tem mais, uns tem menos. Mas, as pessoas que eu mais vi dar certo na área de música foram os disciplinados, não os talentosos. E, assim, vi muita gente talentosa, não só na música de rezo, bem antes dela, que ficaram pra trás. Então, assim, com todo o amor ao talento que Deus me deu, reconhecendo o talento que Deus te deu, o dom, né? Mas, se você não pega o talento e existe a parábola dos talentos, né? Jesus deu, fala do senhor que dá um talento pra um, dois talentos pra outro, três talentos pra outro. Aí, o que tem três, volta com mais três quando o senhor volta. O que tem dois, devolve dois, porque trabalhou com aquele dois. Trabalhou, empreendeu. E o que tinha um talento enterrou, tá aqui, né? E aí, ele disse, servo mal. Pelo menos, colocasse no banco, pra que rendesse alguma coisa. Quer dizer, não fez nada com o talento que eu te dei. Então, eu também acredito que o talento é prioridade. Se você tem uma disciplina de se entregar pro instrumento, estudar a sua voz, fazer suas músicas, organizar, é assim que eu vejo. E eu vejo isso também no reconhecimento da música de rezo. no meu caso, foi disciplina, perseverança, né? Perseverança. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, caminha um tanto, para pra descansar, respira, né? E vamos de novo sem perder, sem esmorecer, sem perder a experiência. Como diria um amigo meu, não é fácil, não. Eu costumo dizer que talento não realiza. Que linda essa frase. É. Não sei, eu acho que a pessoa, eu também não uso muito a palavra talento. Eu gosto da palavra facilidade. Porque a palavra facilidade, ela já dá a entender que não é pronto. É mais fácil, mas não é pronto. É. Então, assim, você tem uma facilidade, um talento, um bom, mas ele, por si, não realiza. O que realiza é a escolha, é a disciplina, é a atitude e a renúncia de muitas coisas também. Então, assim, é. Eu não, eu abri mão de vários sábados e domingos, mesmo trabalhando e fazendo faculdade, para poder estudar uma série de músicas ou uma série de técnicas, né, repertórios específicos, técnicas específicas. Assim como qualquer disciplina, qualquer pessoa disciplinada que vai atrás de alguma coisa, né, que quer fazer, quer realizar. Não, a sua prioridade foi a engenharia, a minha foi a música, né, vamos supor. E tá tudo bem? Mas não é dom, não nasceu pronto. Uma vez um rapaz falou isso pra mim, tava numa roda, depois de uma cerimônia, numa roda de conversa, ele falou exatamente isso, eu fiquei, eu fiquei muito pistola, eu queria tocar e cantar igual a você, mas eu não tenho dom. Aí eu olhei pra ele, e falei assim, porque assim, a pessoa desmerece tudo o que a gente estudou, né. O senhor faz o que? Era um senhor. Falei assim, eu sou pedreiro. O senhor é bom pedreiro? Sou. Quando o senhor tinha 15 anos de idade, o senhor já era bom pedreiro? Não. Falei, então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu não era um bom músico, ou era um músico, um músico como eu sou hoje. Podia até ser, né, mas muito do que aconteceu dos meus 15 anos até agora, se assemelha em alguns aspectos do que tinha acontecido dos seus 15 anos até agora, pra você ser um bom pedreiro. Experiências, no meu caso, musicais e não musicais. Mas é, é isso. Esse é o que, agora, como o Karnal diz, né, que eu acho que ele pega um pouco pesado, talento é a palavra que o outro usa pra nomear o esforço alheio. Então, é essa a palavra. Então, mas tá tudo certo também. Aproveita as facilidades. Quando a gente fala em talento, em dom, eu acho que são coisas que a gente traz. Mas aí, a pessoa fala assim, descubra o seu talento. Descobrir o meu talento não é, ah, eu descobri. Então, ela pediu, né, desenvolva-o, coloque a serviço, né, aí, aí o trabalho, aí a realização, né? Aí a realização. Uma palavra que eu gosto muito é essa, realização. E eu te pergunto, pra realizar um bom trabalho, pra realizar os nossos eventos, as nossas ações, a minha realidade, assim, até hoje, dentro da música do rezo, tem sido empreendedorismo. Então, a gente faz pela gente mesmo, quem paga, são aqueles que gostam da música de rezo e compram o ingresso. Vou falar nisso, dia 22 de junho. Tô sabendo. Eu vou fazer aqui, completando 10 anos de Ales de Maria e 10 anos também do nome, Música de Rezo, né? Que, e, vou, preparei um espetáculo, respeitável público, com arte circense, pra criança, pra idosos, e pra, pros adultos, né? Com música de rezo, contação de história. Que delícia. Eu sei que você vai estar viajando, vai estar fora do país, mas, estamos unidos. Mas, te lembrando, tá, nessa data, vibrar com a gente. Mas, então, eventos como esse, empreendedorismo, busca parceiros de trabalho, contrata, organiza, negocia, divulga, e, com a graça de Deus, né? E reza muito, pra que o pessoal venha assistir, pra gente dar conta de realizar. Foi assim, com Reza e Concert, que você foi o primeiro convidado. Reza e Concert. Depois vamos falar mais de Reza e Concert também. E, tem sido assim. Como é que você vê essa situação? Você acha que o rezo poderia receber apoio, patrocínio? Eu acredito como, as pessoas, às vezes, eu já vi pessoas se queixarem, né? de, em um, numa cerimônia xamânica, ou num show de rezo, ou num encontro, numa roda de rapé, ou em qualquer outro, né? É um evento que tem relação com esse nicho nosso. E, às vezes, reclamar do valor, porque tá muito caro e tal, né? É uma realidade que a gente vê por aí. As pessoas, às vezes, se queixando, ou não, mesmo sem se queixar, simplesmente não vão. É, quando você pergunta, se a gente, se eu acho que o rezo merece isso, aí eu lembro dessa mesma pessoa que, no mesmo dia, horário e tal, ela resolveu, ao invés de ir numa cerimônia, que talvez esteja muito cara, ela resolveu gastar o triplo numa mesa de bar. Não desmenecendo, também, a gente sabe. Mas aí, voltamos pra prioridade, né? Qual que é a sua prioridade? Qual que é a importância que você tá dando? Você gosta tanto do rezo? Então, é, sem julgamento, mas, é, a gente não merece? A gente merece esse prestígio, essa valorização, então, isso tem que ser valorizado. Tanto, tanto na ponta da pessoa que usufrui, quanto nós, como empreendedores, e nós, como captadores de recursos, de marcas que se associam a esse trabalho, a marca que se associa a esse propósito, porque o que a gente faz é um serviço, né? Contribuindo pra regeneração do planeta. Eu tô colocando a gente num lugar nobre mesmo, porque eu acredito que seja um trabalho de extrema importância. Eu quero ver o mundo melhor, não é só por mim que eu faço, eu amo o que eu faço, mas, é, eu faço um serviço. É, eu poderia usar as minhas facilidades pra uma outra coisa, eu poderia não investir o meu tempo, o meu dinheiro, minha energia nessas facilidades, mas, a gente escolheu empreender, encarar um desafio de, de colocar essa energia toda num gênero que ainda, ainda não tem o lugar que ele merece. Então, ele merece em todos os aspectos, ele merece na questão financeira, ele merece no reconhecimento moral, intelectual, cultural, e ele merece também na questão dos recursos, porque se tem um cara que banca um show de sertanejo, um show de samba, por que que a gente não pode encontrar parceiros também que estão com essa visão, essa perspectiva de regeneração, que coloque energia, que coloque recurso material, pra que a gente possa trabalhar e fazer o nosso melhor artisticamente. a gente faz parte, a gente tem que pensar em tudo, a gente tá empreendendo, tem que pensar no valor, tem que pensar na estrutura, tem que pensar no repertório, tem que pensar nos músicos, tudo, mas eu acho que a gente merece, a gente sempre mereceu uma estrutura pra gente levar essa música, esse resto, essa mensagem pra mais pessoas. Acho que eu falei muito, né? Não, falou o suficiente pra gente aprofundar, entender melhor e vou te provocar mais. Vamos, cara. aproveitar, sim, que a gente, né, não é sempre que a gente se encontra e provocar no sentido seguinte, público. Então, e prioridade, que tá girando hoje na nossa conversa aqui. Todo mundo sabe que o consumo de pornografia na internet é altíssimo e ele cresce em progressão geométrica a cada mês, não é ano, a cada mês é salto numa coisa assim que você fala como é que isso acontece, né? E a gente precisa reconhecer que se isso acontece é porque isso é prioridade de alguém e a gente reconhece também que existe um número muito grande de seres humanos que prioriza isso. a mesma coisa ocorre com disputas e revanchismos. Eu não quero entrar na questão nem de um lado nem de outro, mas nas polarizações políticas. Desde 2016, existe o meu vídeo de Brasília onde eu tô falando não existe isso. O que existe é Deus. Então, pega a direita, a esquerda, junta e entrega pra quem realmente é o poder porque os homens não tem como resolver o que tá acontecendo aqui. Nós precisamos da presença da essência divina resgatar pra que haja uma regeneração, um redirecionamento da nossa presença do nosso modo de ver. Mas eu vejo também que cresce o interesse por essas disputas, né? Por essa rinha inacabável. Tipo assim, é sem fim. Quanto mais briga e eu percebo a capacidade de viralização às vezes de um vídeo de uma coisa assim que você fala por que que estamos olhando isso? Isso aí não vai consertar o mundo e não vai ajudar em nada, mas são milhares e milhares de buscas por aquele momento, aquele assunto, aquilo viraliza com muita força. E assim, a gente pode pegar muitos outros exemplos, né? Preferência por assuntos que maltratam, por assuntos que intoxicam, por assuntos que fazem a vibração cair. e menos preferência, vamos dizer, o contrário disso para a frequência mais elevada. Então, nesse sentido, é que eu estou falando da música de rezo. Embora o gospel tenha uma indústria bilionária, né? Que se organizou e que bom que isso aconteceu. Eu sou muito grato de existir tanta frequência gospel disponível, né? que bom. A música que se assemelha à gospel, à católica, tem um mercado grande, forte, sólido também. Que bom que isso existe. O que eu quero dizer é assim, existe público para tudo. E o público do rezo, ele é, por enquanto, ele é um público que a gente pode dizer pequeno, crescente, mas pequeno. Então, ele não é a prioridade. e aí a provocação entra agora. Eu percebo que pessoas de bom coração, pessoas que estão fazendo, sabe, muitas coisas boas, elas ainda estão muito focadas, por exemplo, às vezes no discurso, a mulher disse assim, porque eu quero que a mulher seja respeitada, não seja objeto, objetificada e tal. Mas a música que essa mesma pessoa ouve é isso. Mas eu não quero, mas eu consumo. Eu não quero, mas eu apoio o mercado de música que faz isso com a mulher. Dei apenas um exemplo. Então, eu percebo que existe no grande público pessoas com muito potencial para consumir rezo e entrar numa música de frequências diferenciadas, músicas que trazem arquétipos da religiosidade universal, dançando e trazendo muito daquilo que o ser humano já conquistou filosoficamente, religiosamente também, pode dizer. Então, tem potencial, mas por costume, por cultura, apoia e consome, prioriza algo que não é aquilo que está no discurso. Então, a minha provocação e essa minha pergunta é como é que você vê a possibilidade de a gente ampliar o público de rezo e trazer as pessoas para essa frequência para que ela possa compreender. Quando você ouve isso, isso não vai te intoxicar, não te faz mal. Pelo contrário, isso aqui te cura. nós estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito e não tem outra, assim, o rezo é. Então, assim, a gente tem que continuar cantando, continuar produzindo e eu vou voltar para o rezo, porque ele é. Como que a gente sai da bolha? O rezo já é uma proposta de saída da bolha, porque ele é para todos os altares. se ele é para todos os altares, por que ele tem que ser só de um tipo de estética musical? O rezo tem que ser com maracá, o violão, tem que ser isso só? Não, maravilha que seja isso, porque é uma referência, meio que da raiz do negócio, tem a ver com os indígenas, tem a ver com a ancestralidade. Tem que ser só no violão? não pode ser no piano? Não pode ser no samba? Existe isso. A Juliana de Passo faz isso, não faz? Faz, e está centrada naquela vertente do macumbaria, que é rezo, que é rezo puro, faz isso, mas a Clara Anundi já fazia. Uau, vai da linguagem. Exatamente, tudo isso é rezo, mas assim, eu e você somos uma prova viva que o rezo não é só o e, 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 que eu chamo essa tendência, eu e o Beto Fonseca do estúdio Um Lugar, onde a gente grava aqui a Casa do Rezo, e onde o rezo nasceu, onde foi gravada as primeiras peças daquilo que eu chamo de rezo. A gente brinca que essa tendência que é louvável, muito legal, a gente chama de estética da jiboia, quando une essa coisa mais indígena e tal, e tem muita, muitos amigos e colegas que acham que só se for assim que é rezo, mas se você for pegar o primeiro CD que se falou que era música de rezo, que se deu o nome, que foi o meu que tem lá o Manifesta Canarinho Branco, é o Mãe d'Água, você não vai encontrar, não é essa a estética. É, a gente tem influenciado. É uma abertura, influenciado, mas está aberto para as músicas que estão aí, permeando. por isso que eu acho, acredito que as coisas vão acontecer, porque existe um, a proposta já é muito aberta, assim, já é acolhedora. Eu, por exemplo, tenho, eu tenho, eu escrevi três músicas que falam da Sagrada Medicina da Ayahuasca, uma delas ainda não lançada, mas as duas que estão lançadas no meu primeiro álbum, uma é doce, fala, é romântica, fala do frio e do calor, eu sinto a presença do meu irmão que está encarnado ou não está, mas eu sinto a presença, então tem todo esse romance, essa ascensão e eu vou para o alto e eu me aproprio daquilo que eu sou e depois eu volto para o chão, observo as coisas com mais paz, eu olho aquela folhinha de árvore e eu entendo que ela está falando assim, pô, ainda bem que você veio, ainda bem que você chegou, a gente estava aqui esperando, isso é romântico, mas eu gosto do pé no chão, eu gosto de falar, putz, cara, madrecita, que surra que você me deu, por quê? Sabe? Então assim, e eu sou um debochado, então assim, eu gosto de usar o humor também e essa segunda música que fala sobre sobre Ayahuasca, chama-se a força, é um blues, e não é um blues só no violão e no maracá, é um blues com a cozinha, com guita, com batera abaixo e solo de guitarra, sabe? É isso, é uma linguagem, e aí, por que eu estou falando disso? porque essa linguagem musical, tanto na música, quanto na letra, naquilo que se fala, na linguagem que você está falando, na forma, as palavras que você está usando e tal, quanto mais aberto for, não, eu chego no público do blues, nessa galera que gosta de ouvir um solo de guitarra bem feito e tal, eu chego, e aí, mas o que é, do que ele está falando? E aí a gente vai, né, despertando, né, essa curiosidade, o interesse, então o rezo já por si já é aberto, e eu acho que a gente tem que manifestar o rezo, manifestar o altar que a gente, né, que a gente cultiva, venera e tal, manifestar isso através da nossa música autêntica, porque a autenticidade é uma coisa muito importante, é um dos valores que eu carrego, autenticidade e alegria, então assim, eu não preciso deixar de ser eu mesmo, eu não preciso fazer uma música nessa estética, é, xamânica, indígena, ou nessa estética oriental, né, dos mantas e tal, qualquer que seja, do que que eu gosto? Poxa, eu gosto de funk, não faz um funk de rezo, não faz uma letra bonita, sabe, é, o resto é democrático, é isso que eu acho legal, sabe, é, a gente, nós fizemos o primeiro show juntos, não foi nem o Rez em Conce, que foi lá em 2017, nós fizemos no Tom Tom Jazz, né, sim, no lançamento do CD do Rica, depois do lançamento do CD do Ali, e a gente fez um show com outros artistas ali, todos de rezo, dentro de um bar, e aí perguntam pra mim, perguntaram pra mim na época, nossa Rica, mas vocês vão fazer um show de rezo no bar? Sim. Exatamente aí que a gente tem que fazer. pra todos. E aí, eu lembro de uma passagem, de um, ah, o pessoal conta a história de várias formas, de um mestre, né, e o discípulo pergunta, mestre, onde está Deus? Eu te dou duas moedas de ouro, se você me disser onde está Deus. Pensa, o que o mestre vai fazer com duas moedas de ouro, né, ao que o mestre responde, assim, eu te dou quatro moedas de ouro, se você disser onde ele não está. Então, um baita show de rezo num bar, cara, assim, e assim, tinha um pessoal bebendo suco, tinha um pessoal bebendo cerveja, tinha um pessoal comendo batata, tinha um pessoal tomando batida, sabe, e foi maravilhoso, foi maravilhoso, sabe, porque a gente não foi fazer uma cerimônia com medicina, que existe também, talvez um preceito a ser feito, uma série de coisas, que são recomendações, eu costumo dizer, a gente foi curtir um show, um show musical, que não deixa também claro de ser um trabalho, mas assim, vamos, vamos, hoje é, sabe, tranquilo, vamos reunir, vamos dar risada, vamos curtir, vamos pular, sabe, com saúde, com fraternidade, ah, mas num bar, sim, num bar, num bar, no cinema, no teatro, em concert, na novela, por que não? O rezo, mais uma vez, o rezo merece, a gente pode priorizar isso, então, eu acredito que, assim, o trabalho está sendo feito, é só a gente, não desistir, mesmo que seja, que a constância, a intensidade seja menor, mas a constância, ela é sempre, eu estou procurando, por exemplo, lançar um trabalho por mês, uma música, um single, inclusive, eu vou viajar, a gente vai falar, mas eu vou querer manter esses lançamentos, e aí eu falo, o que mais a gente pode fazer? O que eu já disse várias vezes, eu sempre falo, para quem me pergunta, o que eu posso fazer, para ajudar o rezo a crescer no mundo? Faça, porque assim, eu tenho um violão, eu recebi uma canção, ou escrevi uma música, e olha, que legal a minha música, e aí os caras vinham para mim, e falaram assim, Rica, eu tenho uma música, posso te mandar pelo Whats? eu já recebi muitas músicas pelo Whats, só que hoje, o que eu faço? Eu vou ouvir a sua música com todo carinho, meu irmão, quando você me mandar um link, do seu canal do Youtube, com o vídeo de você cantando ela, público, não privado, aí eu vou escutar, porque receber a música, ou recebendo mesmo, ou compondo, na minha casa, tocando violão, aí eu gravo num gravador, nem vídeo eu gravo, eu gravo só a voz, eu mando para o Rica, ele escuta a minha música, e ele me dá uns toques, isso é muito cômodo, aí de repente ele grava, aqui já recebi vários convites, de repente se você sentir no coração, você grava a minha música, posso até, quem sabe eu sinta no coração, mas você vai ter que mandar esse link para mim, com você cantando no seu canal, link público, porque até ele fazer isso, ele já desenvolveu um monte de coisa, porque é muito cômodo, poxa, por que que não, por que que não acredita no potencial, por que que não coloca o trabalho exposto para o mundo, porque é vergonha, é medo, e medo do que, sempre digo também, é medo do julgamento alheio, ai, mas o pessoal vai falar, está pensando né, mas eles vão ver meu violão, eles vão ver que minha casa não tem um lugar legal, a minha câmera, ah, porque a minha voz, se alguém for reclamar, se alguém for falar alguma coisa, algum ah, é porque não, não fez nada. Vou falar, isso que você está falando, é a pura verdade, porque quando eu tive, recebi as primeiras músicas de rezo, eu já era bacharelado em composição e regência, então para a família, para alguns conhecidos, é o maestro, né, e tinha feito arranjos para a orquestra, regido a orquestra juvenis, trabalhei nessas áreas todas, né, e tudo, e estando aqui em Floripa, acontece comigo durante o período do mestrado, né, eu reencontrei a minha missão, tipo assim, tipo, acordei, despertei para aquilo que eu vim fazer, numa epifania que eu já não conto mais, está gravado isso em vários lugares, mas vivi uma experiência espiritual muito poderosa, que falou, é por aqui, né, você está, está dentro já, você vai fazer ou não vai, estou aqui fazendo, né, já é, e aí, eu me lembro de estar com uma, eu estava indo nas cerimônias de ayahuasca, para fazer as coisas do mestrado, para colher material e tal, e quando eu parei de ir no Santo Daime, e também frequentar os institutos, eu coloquei um, é uma bandana, né, num momento, eu estava bem mais magro, bandaninha e tudo, e, bem Floripa, bem assim, bem roots, bem roots, manezinho, cantando duas músicas de réz, dois vídeos cantando músicas de réz, no canal de uma amiga, que falou assim, ó, vamos colocar isso, mas como é que faz? Eu não sabia como é que fazia, sabia como é que fazia um canal no YouTube, não sabia nada disso, né, era formada em composição em regência, estava fazendo um mestrado, mas eu não sabia fazer um canal no YouTube, não era, não tinha tanto tempo que isso também estava emergindo, era tudo nascente, né, e aí, eu cantei essas duas músicas, cantei essas duas músicas no canal de uma outra pessoa, então, uma pessoa lá da minha terra natal, lá em Minas Gerais, no interiorzinho de Minas Gerais, conhecida da família e tal, foi, deu uma debochada, né, eu estou contando isso porque, se você fosse se preocupar com o que pensam de você e tudo mais, porque, o que adiantou aquela pessoa debochar e tudo mais, né, eu estava ali como Alexandre, começando com duas músicas que estão lá até hoje no canal da amiga, né, que é Mamãe Fazendo Chuva e a outra, não tenho certeza, esse é Feitio das Estrelas, e, cantando isso, sendo ridicularizado no comentário de alguém que, que fez de mal, assim, tipo, sou eu mesmo que estou tirando um sarro em você, maestro, né, e o tempo passou um pouquinho, e como é que faz agora? Né? Exato, as pessoas têm, e as pessoas têm muito, e assim, as pessoas têm medo desse julgamento, que na verdade não foi nenhum julgamento, foi um, assim, tipo, vou jogar uma areinha ali, sabe, então, e aí acabam por não fazer, e tem muitas coisas que atrapalham, né, e é tudo egóico, por exemplo, eu confessando pra você agora, uma coisa que eu nunca te disse, mas, eu acho que é até natural, assim, pô, eu fiz um show inteiro do lado do Alê de Maria, então, assim, o público do Alê de Maria viu que, ele olhou, e falou assim, aí eu, uma galera começou a me escutar, por causa do Résio em Concer, e eu sempre disse pras pessoas, o Alê de Maria é um professor, né, um cara, a gente conversa 10 minutos com ele, e já aprende um lote de coisa, e é legal que a gente pode conversar aqui agora sobre qualquer assunto, a gente tá conversando sobre rezo, mas se a gente decidir falar sobre os tipos de espaguete que mais se come, os tipos de massa, a gente vai, sabe, conversar, é legal isso, então, eu costumo dizer que eu aprendo muito, né, conversando contigo, e em um certo momento, assim, depois de 2029, 2021, 2, ali, é, eu comecei a, a, a baixar a guarda, quando eu me comparei, eu comecei a me comparar muito com Alê de Maria, e aí eu comecei a me comparar com Marie, comecei a me comparar com Rosa Amarela, e me comparar com Xander, e me comparar com isso, e aí eu percebi, e eu tô falando em termos de, de público, de resultado, de, de engajamento, isso vem de uma forma muito sorrateira, e eu, depois eu entendi, eu falei assim, não, não tem nada a ver comigo, assim, não é que não tem nada a ver comigo, nesse sentido, eu, eu olhei e falei assim, essas pessoas, primeiro, são, você disse que, você usou esse termo, eu não, não me, não, eu vou tirar uma lua reta, o cara é dinossauro, entendeu, junto com El Carvalho, não, então assim, são pessoas que não estão aí desde ontem, né, e assim, não, eu entendi que, eu tô, é uma outra onda, né, não vou dizer outra geração, porque a gente não, a gente, eu me coloco na mesa que você, eu acho que, talvez, é uma outra safra do rezo, né, que foi influenciado por você, por Marie, por Nicole, eu ouvia Marie, Nicole e Alê, no meu primeiro contato com o autoconhecimento, então tem isso, tem isso, e tem o fato de que eu sou eu, claro, é, então quando a gente vai gravar uma música, quando você for gravar uma música, com o celular que você tem, com o violão que você tem, com o cenário que você tem, entenda, que você é você, você não precisa ser comparado ao outro, que tem cenário, que tem câmera, que tem violão, que tem voz, que tem isso, que tem aquilo, porque você, a gente carrega cada um a nossa bagagem, então, eu, eu perdi o meu medo, é, da chuva, eu perdi o medo de, de mostrar aquilo que, que a minha música tem, que a minha música é, então, eu sou, 70% deboche, então, algumas músicas minhas são debochadas, eu sou mestre, eu sou um viking, eu sou a reencarnação de um viking, eu nasci em São André, porque Ivarrala já estava demais, eu honro meus ancestrais, quando eu tomo cerveja, é por isso que eu bebo, então, assim, eu trouxe, fiz isso uma música, né, porque eu sou isso, eu gosto de usar a ironia, quando eu bato o meu indinho, o meu indinho no sofá, eu não reclamo, porque eu, eu estou flutuando já, eu consagro medicina todo dia, eu sou iluminado, né, então, eu uso da ironia, esse é o meu jeito, se você não é assim, ótimo, se você é assim, ótimo, seja aquilo que você é, e não a gente, e eu estou falando isso, olha aí, porque esse negócio de se comparar com os outros é corrosivo, sabe, muito corrosivo. E acaba bloqueando o caminho, né, é legal a gente se comparar em alguns aspectos, né, porque a gente é influenciado, eu sou influenciado pela sua música, eu sou influenciado pelos artistas que eu disse aqui, do resto e fora dele, eu sempre ouvi legião, duas coisas que eu penso, a primeira delas, foi o dia que eu estava com vergonha de subir no palco para cantar, dentro dos centrais gaúchos, para cantar uma música minha, e eu falei assim, nossa, que droga, eu vou ter que subir no palco, aí eu pensei comigo mesmo, pô, mas o que eu quero para a minha vida? Eu não vou voltar a trabalhar na farmácia, de caixa na farmácia, eu não quero, eu quero isso aqui, eu quero o palco, eu quero me aparecer, eu quero cantar, então se eu não subir, e não encarar isso como uma pessoa que quer, que gosta, quando está no palco, quando está em evidência, ou quando está trazendo uma mensagem, que a mensagem está mais em evidência, claro, do que eu, eu tenho que chegar chegando, e aí aquilo enfia a minha cabeça naquela hora, eu subi no palco, eu encarava as pessoas cantando, porque se eu errar, ninguém vai perceber, porque eu errar com tanta certeza, é apertar o botão do, sabe, é isso, é isso, e esse é um pensamento, o segundo é, eu estou no meio de um monte de amigos, eu estou na sala da minha casa, tocando violão com meus irmãos, meus amigos, então eu vou olhar as coisas desse prisma, com seriedade, com respeito, mas, um fraterno, sabe, eu estou no meio de uma galera que, pô, a gente se gosta, a gente está aqui dividindo, compartilhando e tal, com todo o respeito, volto a dizer, mas é isso, então as pessoas, elas não, às vezes não, não investem, no próprio talento, na própria facilidade, na própria missão, com receio do julgamento alheio, e aí demora muito, através das comparações, através da baixa autoestima, enfim, é um exercício, falei pra caramba de novo, mas é um podcast, aí, e me fala uma coisa, sobre as músicas, você está, você falou que, que vai manter os lançamentos, então tem material gravado aí, pra ser, ser entregue? Sim, bom, atualmente, né, eu não sei quando é que as pessoas vão ouvir isso, mas, nesse momento, estão sendo lançados ainda, alguns singles, eu lanço em forma de single, ou seja, single, uma única música, então, eu estou lançando a cada mês, um single, uma música, de um show, que eu ouvi, na Casa Pompéia, em São Paulo, eu quero lançar, eu estou lançando, os singles, dos covers, que eu canto cover, também, então, tem, é, grande poder, que eu acho uma canção maravilhosa, assim, nosso Deus corrige o mundo, pelo seu dominamento, então, assim, já começa, pela regionalidade, assim, falando da música, eu vou começar a debruçar nela, que vai longe, do Mestre Verdelinho, de Alagoas, então, estou lançando o grande poder, tem, um homem na Machivaia, que é um cover, que não é meu, da Nicole Salmi, que eu ouvi, eu acho ele maravilhoso, tem, a Maria de Nazaré, que foi lançada, tem, Águila Aguilê, que foi lançada, tudo desse show, e aí, tem mais, dois lançamentos, dois, dois ou três lançamentos, desse show para fazer, dos singles, depois eu lanço o álbum todo, com as minhas músicas inclusas, eu quero lançar os singles, covers, daí eu lanço todo o álbum, que é o, ao vivo na Casa Pompéia, isso é no YouTube? Isso tem em todas as plataformas, todas as plataformas, e vai, e assim, há já registros em vídeo no YouTube, de alguns singles, acho que dois ou três, e tem aquele ponto, aqueles pontos de um bando, que eu adoro fazer, né, que é a sequência, seu tupinandá, quando vem na aldeia e tal, tem já um vídeo no YouTube, tá bem legal, desse show, Maria de Nazaré, alguma coisa ali, aí o resto, eu vou colocar, publicar junto com, o lançamento do álbum todo, vou colocar o show todo, também disponível no YouTube. Tá, eu vou aprender com você aqui, e aprender com, e o público também, que não sabe, às vezes, que tem músicos, né, nos assistindo, e que se, me explica uma coisa, porque eu lanço álbuns, e lanço singles na plataforma, né, na CD Baby, na NPM, que distribui para o Spotify, o Deezer, e tudo, mas você pode, nas plataformas, colocar o single, pegar um álbum, e lançar os singles separados, e também lançar o próprio álbum, tudo junto? Sim, o que que acontece, eu distribuo pela, por outra distribuidora, né, eu lancei os singles, eu lancei Águila Aguilê, Maria de Nazaré, Dança com Índios, e agora vai sair o Grande Poder, aí tem mais um ou dois singles, eles estão independentes, cada um tem uma capa lá, e cada um tem, vamos dizer assim, um código, enfim, quando eu for lançar o álbum, eu vou subir as outras músicas, no álbum, e aí eu vou inserir, esses singles no álbum, porque sempre que, que eu vou colocar, a plataforma pergunta, é um lançamento, que já foi feito? Até agora eu tenho colocado, não, é um lançamento inédito, quando eu subir o álbum, eu vou subir todas as novas, que não são lançamento, que são todas lançamento inédito, mas aí eu vou inserir o Aguilê no álbum, então sim, é um lançamento que já foi realizado, aí ele vai perguntar, vai pedir o, de repente o ISRC, algum código, ou link, alguma coisa, eu acredito, porque até agora também não lancei, e aí por exemplo, eu tenho tanto o NPM, como o CD Baby, se você está lançando os singles, pela CD Baby, ou o NPM, você vai ter que fazer o álbum na mesma, uma música não pode estar em duas distribuidoras, se você for lançar o álbum, incluindo as que você já lançou, tem que ser na mesma distribuidora, que você já lançou, entendi, senão você não vai conseguir colocar o single lá, vamos supor, se você lançou, eu lancei o Aguilê na hora do NPM, aí na CD Baby, eu vou lançar o álbum todo, ao vivo na Casa Pompeia, eu não vou conseguir colocar o Aguilê lá, entendi, agora se eu quiser fazer single, single, depois fazer um álbum inteiro, colocar o álbum inteiro em qualquer uma delas, por exemplo, sendo na mesma, ok? Que coisa simples e que eu não sabia, olha só como é que é. Porque senão, eu faço uma analogia, como é que é a venda de música hoje? Ela é muito mais barata, o artista nunca ganhou com venda de disco, a gente sabe, ele foi inclusive, sempre foi muito explorado, nessa questão de venda de discos, a gente poderia ganhar uma porcentual melhor, mas hoje está bem menor do que era nos anos 80 e 90, porque o que acontece? Você tem a Sony Records, a Universal, a Polygram, a Epic, que gravavam os caras, me corrija se eu estiver enganado, mas é assim que eu vejo, os caras gravam, e essa gravadora também distribuía. Isso, o grande poder, naquela época, o forte é que ela bancava o álbum, depois ela distribuía. Então, a briga era entrar para o hall. Exato. Então, você ia numa loja de discos, numa loja de CD, estava lá o CD, porque a Polygram mandou para todas as lojas do país, as grandes lojas e tal. O que acontece? Hoje em dia, e você pagava, sei lá, 30 reais num CD, um preço médio ali, num CD com 10 faixas, 30 reais. Tá. Hoje em dia, as lojas são as plataformas, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google, Groove, YouTube Music, Tidal e tal, são as lojas. E com 30 reais, você escuta dois meses do que você quiser, quantas vezes você quiser. O preço é bem menor, porque é tudo digital. A qualidade também é menor, porque é em P3. Não, é em Wave, né? Ainda está. Enfim. E a distribuidora, as distribuidoras são essas empresas que a gente comentou, a Honor PM, a CD Baby, que são as primeiras aqui no Brasil, pelo menos até onde eu sei. Mas hoje eu estou numa distribuidora, eu vou deixar a dica, uma distribuidora que dependendo do seu nível, do seu público e da sua venda online, dos seus royalties, você assina com os caras, e eles te adiantam um ano de royalties. E isso vai abatendo. Qual é o nome dessa? Stream Distro. Mas tem outras que fazem isso. Tá, mas essa que você está, além disso, você tem uma assistência direta, você tem facilidade de conversar com eles e tudo mais, porque a gente não tem facilidade de conversar, né? Eu tive problemas com uma delas recentemente, de novo, e para você resolver... É chato. Eu, até onde eu precisei, eu fui tranquilo, através de e-mail, né? Primeiro porque ela é brasileira. Então, já facilita, e, enfim, se observar sempre o contrato que se faz, se for optar por essa parada de adiantamento, né? Eles fazem também um, eles oferecem cursos e tal, vendem os cursos deles lá, mas eles também oferecem, eles mandam o... Eles oferecem, né? O relatório de vendas, como é que está indo, o que está vendendo mais, qual que é o tipo de público, toda análise, e se você for assinar com eles esse adiantamento, eles se adiantam em um... Vamos supor, eles vão pedir os relatórios seus, tanto a One PM quanto a CD Baby. Sabe? Por ano você está ganhando X. A gente se adianta esses X, e aí nesse teste, a gente vai abatendo dos royalties, lógico, a gente tira o 30% que é nosso, porque 30% dos royalties é deles, no caso, e a gente vai abatendo esses 70% até dar, que está. Quitou, a gente te adianta. Enfim. É uma estratégia para fidelizar, e ao mesmo tempo mostrando que eles têm confiança, analisando o teu histórico, tipo, não, consigo, a minha empresa consegue te distribuir de tal forma que nós também vamos ganhar isso aqui, porque senão não adiantaria. Então, eu falo assim, eles também estão dando um recado que eles são muito competentes. Legal para as vezes fazer um investimento dentro de um novo álbum, de um novo clipe, mas há sempre que se lê bem os contratinhos, né? Claro. Uma coisa que você falou uma hora, a gente falou sobre quem quer mostrar a sua música, fazer, acontecer, gravar e tudo, né? Às vezes eu me pergunto, nós temos aqui uma estrutura para gravar cursos de outras pessoas e tudo mais, eu, por várias vezes, não foi uma só, me pergunto se precisa ser feito algum tipo de material pedagógico, sabe? Desde um amparo para a pessoa tocar melhor, para a pessoa formatar melhor os seus rezos, né? E dica de como entrar nas plataformas, de como gravar o seu vídeo em casa da maneira mais simples no início e tudo, para começar um projeto assim, né? Mas depois eu retraio, porque eu falo, existe isso, não dentro do rezo, mas existem pessoas oferecendo cursos que vão te preparar para isso se você juntar tudo, né? E sempre tem um receio de, ah, lá vem, né, mais um concurso e tudo mais. Só que eu não vejo nada na área específica para o rezo. E tem hora que eu penso, será que até isso a gente vai ter que fazer? Entende? E será que isso ajudaria? Aí eu passo a bola para você. O que você pensa disso? Eu acredito que sim, ajudaria. Mas existem outras iniciativas já dentro desse mercado musical de forma geral, né? O mercado de entretenimento, tudo, né? Aprenda a gravar em casa e tal. Existe, eu já vi rezadores fazendo isso. Como gravar em casa, por exemplo. Existem cursos. Eu já vi rezadores vendendo esse tipo de conteúdo. Eu acho a iniciativa muito importante, muito necessária. Eu acho legal. Porque aí eu acho que... Bom, é o empreendedorismo também, né? Não é só gravar em casa, né? Porque antes de gravar, tem gente que está empatado ainda assim, ó. É... Estou tocando aqui, mas não saio daqui, né? Não, assim, é outro público. Eu poderia empreender, aprender a tocar com alguém de qualquer outra linha que está disponível. Sim. Às vezes eu falo, será que se for do rezo e a gente falar, tá bom, vamos passar para você. Fica mais fácil, né? Fica, eu acho que chama... Fala com o público, né? A outra coisa é organizar aquilo que se recebe, que se compõe, né? Porque eu... Às vezes a pessoa está no rezo aí e fala assim, ah, eu vou te mostrar o som. Aí mostra... Você vê que os elementos são bons, né? Os elementos são bons. Às vezes o músico está afinado, está tocando direito e tal. A música não tem fim. Entende? Já deu oito minutos, nove minutos, ela não acaba nunca. E aí o que está acontecendo ali? Muitas imagens desperdiçadas para dar o mesmo recado. E a pessoa não tem noção que isso é contraproducente, né? Que há um time para o rezo. Se ele já disse o que é, se ele já transmitiu, está feito o rezo. Se você insiste mais, já é redundância. Então, às vezes eu penso, será que precisa fazer material pedagógico para explicar como é que você sintetiza? Como é que se conclui um trabalho? Quais são os fundamentos para perceber que já está? Ou então o que está faltando? Por que que está faltando? Eu percebo, às vezes, falta de noção de concatenar o A e o B da música. Sabe? O contraste entre a parte de apresentação com a parte que vai concluir a situação. Eu acho super legal isso. Eu não tinha pensado nisso. Então, eu tenho pensado nisso de oferecer por aqui mesmo. Porque, meu Deus... Já vi isso que você falou, já se relatou. Deixa eu mostrar uma música aqui. Ou na fogueira, o cara vai tocar uma música. E é o Foro Oeste Caboclo do rezo lá, né? Então, o cara, 15 minutos de música, de uma coisa que já foi dito e tal. Tudo, cada caso é um caso, né? Ah, não, mas é mântrico. Então, tudo bem. Mantra é mantra. Mas aí você vai entrar no mantra... Mas eu sou muito chato do ponto de vista estético ali. Eu sou extremamente chato. Porque, assim... Falando da questão do formato, eu já vou entrar a falar especificamente disso, né? E já vai uma dica pra quem quiser ver isso como dica. Eu tenho uma frase que se repete, ou uma melodia que se... Fiz uma vez inteira, né? Aí eu vou mantra isso. Então, existe... Qual o propósito? Você quer fazer a pessoa entrar numa brisa? Num estado de alteração de consciência? Talvez seja legal manter. Manter igual. Porque a proposta é essa. Mas se tem uma mensagem que você queira passar além disso, ou você quer deixar... Você quer trazer uma música narrativa. Então, por exemplo, a canção azul. Ela é mântrica. Já chegou... Já chegou... O amor chegou... Já... Aí faz três vezes... Aí começa a repetir. Só que cada vez que eu repito... Tem uma contribuição diferente. E a música, ela vai ficando cada vez mais brilhante, azul. E vai virando uma epifania polifônica. Polifônica. Polivocal, no caso. Porque cada vez que eu ensino... Cada vez que ela repete, eu coloco uma voz através de um recurso que eu tenho, que é o pedal de loop. Tem gente, inclusive, pedindo pra fazer um vídeo falando sobre pedal de loop. Então, assim, ele fica lupando aquela frase e eu vou somando. E ele vai gravando, eu vou somando e vai gravando. Seis, sete, dez vezes, quinze, se eu quiser. Então, assim, ela é repetitiva. Mas quando você escuta ela do começo e olha pro final, ela vira uma montanha. Então, há uma progressão, né? Eu acho que se a gente vai repetir alguma coisa... Se não for dentro daquela proposta de você repetir pra você sair... Porque a gente sabe que alguns sons... Entraram em trans... Alguns sons, eles são hipnotizantes. Eles vão tirando você do seu estado normal de consciência. Não, mas não é isso. Eu tô cantando outra coisa. Tô cantando uma letra que vai ficar repetindo ali no final. Então, já que você vai ficar repetindo aquele refrão no final, aquela frase no final... Vai colocando elementos, né? Isso tem a ver com o que você falou, eu acho, sabe? São dicas. São... Eu vou chamar isso de regras, né? São referências. Não é nem regras. É uma referência. Então, assim... Eu tenho que aprender dedilhado? Não, você não tem que. Você não tem que ir nada. Eu digo que técnica é a forma de se fazer algo. Eu toco uma música, sim. Aí, eu quero aprender uma outra técnica. Eu quero aprender uma outra forma de se tocar essa mesma música. Então, eu vou explodir essa. Aí, eu tenho duas técnicas. Eu posso mesclá-las, elas numa música. Aí, a música fica mais dinâmica. Tem um momento onde eu cresço, que eu faço a batida. Aí, a coisa cresce. E esse é o poder da música, sabe? A pessoa tá escutando ainda mais sobre efeito de qualquer outra medicina e tal, além da música. Mas, se a gente ficar quietinho e escutar a música e sentir cada um desses movimentos, ela ganha uma riqueza de sensações, né? E eu acho legal trazer isso. Você não tem que aprender nada. Mas, o estudo técnico te dá liberdade e te dá poder de comunicar muito melhor aquilo que você quer. Por isso que eu penso que, né? Se é papel nosso, ficar dando umas dicas e oferecer para o público que tá aprendendo a tocar rezo, técnicas e possibilidades para ele poder montar um repertório de ferramentas, né? Para melhorar a sua música e tal. Mas, é muito trabalho e, às vezes, eu penso que tá. Não é a gente, né? Mas, se ninguém vai, né? Às vezes, a gente tem... É uma empreitada, né? É empreendedorismo, como você falou. Eu ofereci um curso. Já me falaram muitas vezes. Eu tenho olhado com... Algumas vezes, eu protelei mesmo. Tenho uma resistência minha de gravar um curso e oferecer isso para o público do rezo. E eu penso, por exemplo, que muito do que se toca em música de rezo é simples. Mas, as pessoas não entendem essa simplicidade. Para a gente, é simples. Mas, como simples? O grande poder que eu comentei agora. Nossa, Deus corrige o mundo pelo seu... O desafio dessa música é cantar, não é nem tocar. Eu tive que estudar ela há muito tempo só cantando. Só lendo a letra, no ritmo. Nossa, Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com... Porque ela só tem um acorde. O cara faz um acorde... Deus corrige... Acabou. Então, assim, é simples. Ah, e com dois acordes. O que tem com dois acordes? Eu moro lá no meio da mata... Dois acordes. O que tem com três acordes? Eu vi mamãe Oxum na cachoeira... São... Eu digo assim, na essência. Claro que você pode colocar outros. É, sim. Perfumar. Só que na essência são três acordes. E com esses três acordes, você toca qualquer ponto de umbanda mais antigo, né? Se for menor e se for maior, você vai ter uma alteraçãozinha ali, mas são quase os mesmos acordes. Você toca qualquer ponto de umbanda maior ou menor. Então, assim, estou dando um toque, assim, teórico, que procede. E as pessoas não sabem. Se for gravar, se for fazer, quiser fazer, vem fazer conosco aqui. Vai ser. A gente tem tudo. Olha aí, cara. Agora não tem mais desculpa, né? Obrigado. Então, assim, e é lógico que para nós, do ponto de vista, volto a dizer, é nobre, porque está servindo também. A gente está no trabalho de missão de vida, está colocando isso à disposição das pessoas que querem aprender para fazer parte desse, do rezo. Mas acaba sendo uma renda passiva, porque você coloca lá num site e as pessoas vão comprando quando você tem lá, está à disposição. Não, você não precisa mais... Existe um movimento que você pode fazer, uma vez por mês, um encontro. Já fiz alguns encontros, assim, através da internet. Falei assim, ah, eu quero falar sobre teoria musical. Porque muita gente dentro do... Não só do rezo, mas quando a gente fala de música espiritualista, música, né? Eu lembro quando eu tocava na missa, cara. Ah, mas eu não preciso estudar, não. Estou cantando para Jesus. Aí é que tem que estudar, meu. Cara, que isso? Então, é... É legal oferecer isso. Eu acho que... É isso. Vamos falar sobre rezo em concert. Rezo em concert. Ah, que bom. Sempre que você fala rezo em concert, eu vejo assim que você... É como se para você, na sua percepção, mudou alguma coisa, melhorou alguma coisa. Acho que talvez não tenha mudado alguma coisa. Porque tudo mudou, né? Então, alguma coisa talvez não tenha. Porque acho difícil. A gente é afetado em todas as esferas. Fico feliz de ouvir isso de você, porque quando eu e o Clebinho, a gente sentou, né? Eu falei, vamos fazer uma ação para trazer os músicos, né? Que estão despontando, que têm potencial e tal, para a gente poder mostrar esse pessoal. Então, era ambicioso. Fazer no teatro, em São Paulo, no teatro de musical, caríssimo. Por isso que a gente fazia nas quartas-feiras. Gravar com o que podia, né? Para poder editar. Existem rezo em concertos gravados que não foram editados até hoje, né? Que... Recurso mesmo. A gente faz o que dá, né? E a intenção era apresentar para o público, num ambiente confortável, preparado, então, que pudesse receber os idosos, pudesse receber as crianças, pudesse receber as famílias, de uma maneira mais confortável do que a cena de festivais e de lugares que, às vezes, não tem lugar para sentar. É no gramado e nem todo mundo tem acessibilidade, possibilidade de estar sentando no chão. Então, esse era o desafio. Ter um ambiente muito bom para receber as pessoas, o público, e apresentar convidados com conteúdo, né? Chancelando, falando, ó, a gente está mostrando para vocês aqui um artista que vocês poderiam ouvir mais. Então, assim, quando você fala, é uma sensação de dever cumprido, que parte da nossa meta foi alcançada, né? E a gente só interrompeu o Rezo em Concert na época, nem interrompeu na época da pandemia, foram feitas ainda duas ações. Uma aqui online, que acabou de subir ao ar, que é a Lid Maria convidando a Juliana de Passos, uma querida da Macumbaria, né? Mora aqui em Floripa também. Vai estar conosco aqui no podcast. Incrível. E aí, ela estava comigo desde o Sol Azul, quando a Juliana de Passos ainda o nome dela não tinha estourado. Muita gente não sabe, mas quem está cantando lá, fazendo as vozes femininas, é a Juliana de Passos. Que baita time ali, né? É, ali é um time massa. E parte daquele time, o tecladista, que no Sol Azul é baterista, que é o Neto, ele está no teclado, é multi-instrumentista, produtor, arranjador, fenômeno. É, no Macumbaria, no Rezo em Concert online com a Ju, é ele que está fazendo o teclado. Maravilha de banda também. E aí, voltando então, né, sobre o Rezo em Concert, essa era a ideia, né? Apresentar talentos e receber o público num ambiente que é para onde a gente gostaria de levar todo o público do Rezo. Rezo em Concert foi então essa iniciativa e tal. E agora recentemente, né, acho que novembro, dezembro, quando eu saí da Rezion, eu falei, olha, o Rezo em Concert fica com a Rezion, eu não vou dar seguimento. Porque é muito trabalho, tem muitas ações para fazer e tudo mais. E aí o Clebinho, numa conversa comigo, falou assim, olha, eu sinto de fazer o Rezo em Concert, então o Rica Silva assume. E eu falei, ótima escolha. Eu verdadeiramente, sabe, eu achei, por coincidência, se a coincidência existe, você foi o primeiro artista escolhido, né, para o Rezo em Concert. E eu acho assim, ó, que o Rezo em Concert você precisa de um anfitrião, alguém que receba os outros músicos, né? Então, eu penso que você tem todo o talento e as características de um anfitrião para receber o pessoal bem e apresentar o pessoal bem, né? Então, assim, eu rezo muito que vocês, quando puderem, né, quando chegar a hora de vocês darem andamento, que seja mesmo um sucesso, um desdobramento e que a ação continue, né? E com a contribuição daquilo que você sentir, porque não penso também que tem a obrigatoriedade do Rezo em Concert continuar sendo o que ele nasceu para ser ali naquele momento. Estou só te contando o que era a ideia, né? E quando você fala dele, eu falo, poxa, aconteceu, já no primeiro aconteceu. Foi muito bom, cara. Né? Foi muito bom. É um divisor de águas na minha vida, em vários aspectos, não só no musical, espiritual, né? E, sim, estou querendo, estou querendo fazer algumas coisas até ousadas, assim, né? Ah, estou empolgado, assim, com as ideias. Aí lá no, já tem, assim, convidadas, convidados em mente? Tem, tem. Não precisa dar spoiler, só... Não vou falar não, mas tem. Se me conta depois ali no bastidor. Tem, e eu sei que vai agradar uma galera. Muito legal. Vai agradar muita gente. Tem muita gente boa chegando. Sim. Muita gente, muito talento. Muita gente chegando com tudo, assim, que eu fico muito feliz de ver. E eu fico feliz porque eu estou vendo coisas de qualidade, assim. Sim. Qualidade técnica e qualidade técnica no sentido do artista, assim, você vê que é um... Ah, que legal, que voz legal, como é que toca legal. E a pessoa que coloca energia, que você, poxa, mas gravou num estúdio legal, estou conseguindo ouvir os instrumentos bem legal, uma produção legal, né? Que a pessoa não é um negócio assim, sabe? A pessoa coloca energia mesmo, investia o tempo dela para esse trabalho. Então, lógico, né? Já ouviu falar de Clarissa Chametti? Eu não me estranho. Eu quero te apresentar. Ela mora aqui em Floripa e a gente está produzindo ela aqui no estúdio. E em breve sai, como é que fala, clipe. E está chegando, assim, repetório finíssimo. Eu acho que já ouviu alguma coisa. E é uma cantora, compositora de rezo, assim, espetacular. Espetacular. E mais gente vem chegando aí, né? Mas, assim, só falando, eu me lembrei disso. E quero desejar, assim, para essa viagem que você vai fazer, né? Muito, muito amor, muita luz, muita força, muita proteção, né? Esse tempo que você vai ficar fora. Rezando, assim, que não demore muito a voltar. E quando voltar, que for dar um tempo por aqui, né? Que eu sei que você vai continuar em Floripa. Aí a gente retorna. Quero que você volte aqui para falar dessa viagem, desse trabalho e tudo. E desejando, assim, que tua música, tua música, que ela chegue a mais e mais público, cada vez mais. Porque eu gosto muito do teu rezo. Não sou o único. Esses institutos aqui da Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Brasil, que você está em todo lugar, né? Gostam muito da tua música. Assim como eu gosto, como muitos amigos meus gostam, né? E além da tua música, eu gosto do teu rezo, da tua presença, do teu, sabe, da tua simplicidade, da tua humildade, do teu jeito de lidar com o público, né? Eu sou a favor da generosidade. Acho que a gente nunca pode deixar de ser generoso com o público, que é quem nos impulsiona, né? Que nos apoia, que nos ama. Então, eu sempre, assim, sou da escola, que a gente tem que tirar a foto, abraçar, ouvir as histórias, conversar com eles, toda vez que a gente está pertinho deles, né? E, assim, quem me conhece pessoalmente, ainda mais depois de cerimônia, depois de show, sabe que eu sou um debochadíssimo, um palhaço, assim. E eu gosto de rir com as pessoas. Eu gosto de contar as minhas piadas sem graça mesmo. Sem graça. Eu sei disso, gente. Não precisa falar. Suas piadas dão muito ruim. E aí, assim, não é à toa que eu canto. Então, eu gosto. Gosto muito dessa relação, dessa proximidade. E de estar junto. E de continuar sendo eu, né? Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, mas eu achei que você era mais sério. Pessoa vê o ciganão lá de bandana tocando Reza Universal lá, lá do Alê de Maria. E, inclusive, nesse show eu fiz, para entrar a cantar essa música, eu fiz uma piada. As pessoas não sabem, porque foi editado o show, né? Que nós estávamos no palco, eu saí e voltei de cigano, né? E eu fiz, ó, tchá! E dei um pulinho, assim, né? Aí eu, ali, dava aquele sorriso e tal. Saiu do palco, aí eu sentei e falei assim, vamos ver quem vai se aparecer mais nesse palco hoje. Então, assim, é uma brincadeira. Faz parte da pessoa que eu sou. E eu fico muito feliz de você acolher essa brincadeira, porque nada é desrespeitoso, né? A gente está sempre brincando. Porque o riso é sagrado. E olha que sincronia. O meu logotipo é o riso. É um RS, de Rica Silva, né? Então, eu acho que o riso é sagrado. O riso cura também. Eu acho que sorrir para desconhecidos na rua é um serviço. Eu sempre costumo dizer isso. E ser, ter bom humor também, fazer brincar, assim, acho que é mágico. Mágico. Rica. Cara, você é mais do que um amigo, é um irmão. Você sabe que pode sempre contar comigo. Seja muito bem-vindo à Casa do Rezo, sempre que quiser. É só avisar que quer vir falar, quer vir conversar. Está sempre aberto para ti. Quando voltar, vamos pensar em gravar alguma coisa juntos. Sim, está demorando, João, né? Está demorando. A gente tem muita coisa para gravar juntos. E fazer pelo menos um single juntos. Uma coisa bem bacana, sabe? Não, eu tenho umas ideias, na real. Legal. Aí, só falar o que você quer, o que você está pensando, a gente vai realizar. Tá bom? Tá bom. Cara, muito obrigado pela tua presença. Tua presença, assim, honrando muito, assim, teu papai e tua mamãe que te fizeram para nós, né? Teu vovô, tua vovó, teus avós, teus abuelos, a tua linhagem toda, assim, e que essa força dessa raiz te acompanhe agora nessa ausência do Brasil, tá? E eu, não só no plantio, eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu amigo quando chegar o tempo da colheita, sabe? Para a gente rir e chorar, assim, a gente falar, meu Deus, obrigado, né? Ah, com gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Arrô, minha taquiagem. Tem uma coisa, viu? Quando o convidado vem aqui, se não toca, eu deixo um rezo. Mas quando o convidado é rezador e toca... Aí não dá, é o mínimo, né? É aí, então eu vou pedir para você deixar um rezo para nós. Vai ser um orgulho, sim, uma honra também. Então, na verdade, essa música, essa canção eu fiz depois de... Muitas pessoas conhecem, porque há uma versão dela não oficial por aí. E também muitas pessoas conhecem, porque eu canto ela muitas vezes direto por aí também, porque eu gosto. Mas muitas outras pessoas conhecem só o meu lado mais sério, mais clamor da terra, rezo universal, né? Mas eu gosto de falar da fila do pão. Eu gosto de falar do chuveiro queimado, da sobremesa roubada, do fora que a gente leva, da demissão, do atraso, né? Eu gosto de falar disso, porque espiritualidade tem que se manifestar também nesses momentos, né? Às vezes é a própria manifestação dela te protegendo de alguma coisa, né? Então, eu costumo dizer que a gente vê por aí uma perfumaria, né? A gente vê uma perfumaria, a gente vai num show, a gente vai numa cerimônia, seja de qualquer tipo de cerimônia, e a gente vê... Eu acho muito legal quando a gente honra a nossa ancestralidade, a nossa ancestralidade indígena, os originários, quando a gente tem um cocar, quando a gente veste um cocar, mas sabe o significado daquele cocar? Honra essa ancestralidade sem se esquecer de quem a gente é. Mas há que se respeitar essa ancestralidade, há que se respeitar esses acessórios, esses adereços, e já que você veste um adereço para fazer algum trabalho de cura, não se pendurar no adereço, não depender disso, porque para ser uma pessoa melhor, né? Então, eu vi uma pergunta uma vez lá em Araraquara, no estado de São Paulo, que eu estava falando sobre isso, e o rapaz falou, pois é, quem é você sem o seu cocar? Quem é você sem o seu violão? Quem é você sem a sua medicina? E eu gosto de lembrar que a espiritualidade se manifesta em todos os lugares, em todo o tempo. E aí, uma ave maria, um pai nosso, pode ter uma força muito maior do que uma pagelância, dependendo de quem faz a pagelância, dependendo de quem faz a ave maria e o pai nosso. E eu costumo dizer também que se a ave maria e o pai nosso for de uma mãe, é difícil chegar ali, viu? É muito poder, é muita fé, é muita devoção, é muita entrega, confiança. Então, eu gosto de olhar e entender que eu tenho tantos cursos, eu fiz mestrado, sou mestre reiki, sou iluminati, eu tenho telecinese, eu leio pensamento, eu sou mestre, não sei o quê. e não sei o quê. Então, assim, quando começa muito com discurso, eu falo também, né? Eu, mentalmente, dou um passo para trás e fico ali escutando. Por dentro eu estou rindo, né? Mas com respeito ali, para a pessoa e tal. E eu não entro em conflito, eu faço música. Eu sou mestre de outro plano, tibetano, veterano, mestre insano, eu sou a encarnação da paz. Minha missão é te trazer o que eu te trouxe, te dizer que eu trago tudo o que eu te digo de quem traz. Eu sou a reencarnação de um grande viking. Isso explica o meu sotaque e minha afeição com o chopp claro. Minha missão é clara, eu vim de Vahala, mas nasci em Santo André, o que Vahala não dá mais. Eu sou xamã, sou feiticeiro, sou cigano, macumbeiro, eu fui guerreiro em todas as vidas lá para trás. Meu animal de poder, agora eu vou te dizer, é águia, puma, urso, onça, elefante, cobra, tartaruga, tigre de bengala e muito mais. Eu me desdobro quando durmo e quando acordo. Eu faço fogo só pensando, eu boto medo em Satanás. Eu canalizo, hipnotizo, masterizo, ainda te aviso quando materializo os meus sinais. Eu que consago a medicina todo dia, eu sou iluminado e guia de muitos pobres mortais. Depois de meditar dois dias, eu não ando, só flutuo, não possuo qualquer ego nunca mais. Eu me alimento só de luz, eu não reclamo quando batam meu mindinho na quina dos meus sofás. Eu vim mostrar para as multidões o caminho das dimensões superiores, dos mestres celestiais. Eu sou João, eu vivo aqui nesse sertão, eu sou um mestre em fazer pão, minha missão é aprender e ensinar como colher, plantar, crescer, viver, partir. Meu animal de poder é a branquinha, uma cadela bem bozinha, poderosa, para me tirar da tristeza e com certeza bem chatinha para quem não é convidado a entrar aqui. Esse senhor falou de reencarnação. Eu não entendo disso não, eu não recebo ninguém não, mas eu digo de coração que se quiser tomar um café, é só chegar, nós estamos aqui. Quando chegar, faz o favor de me avisar, porque a branquinha reconhece quem é bom e quem parece. Rogo para a nossa senhora que concebe a nossa paz e a sua saúde até o povo ir. O que tchau. Eu sou Eu sou João Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu me divirto, demais Gratidão mais uma vez Gratidão a todos que acompanham Esse vídeo, a todos que acompanham o canal A todos que compartilham esse vídeo Que fazem essa mensagem chegar pra mais pessoas Gratidão, parabéns pela iniciativa Parabéns pelo trabalho, pela missão de vida Que está sendo, acredito eu, tenho certeza Na verdade, muito bem cumprida Gratidão Rica Silva